Você tá se reassistindo, né, na Big Brother? Comecei. Mas deu uma paradinha aí. Chegou em que episódio? Eu cheguei no primeiro paredão. O da Care, que ela saiu. Como é que ela é? Ela existe, não? É. Existe. Ela sai nas redes, a galera tá curtindo. Eu acho que foi até bom, né, ter saído antes, porque a galera saiu não foi muito bom, não, então... É... Ih, Alice foi um babado. Não sei. Fala que eu não sou idiota de não tocar nesse assunto. É um risco. Eu queria fazer algumas perguntas sobre o que você já vivenciou depois da fama. Já recebeu mensagem de ex-BBB pedindo desculpa? Várias. Muitas. Ah, eu tiro até minha calcinha. Quem? Quatro. Quatro? Textos. Muito grandes. Aqueles áudios que depois lançam a temporada na Netflix? Áudios, textos, áudios, e tá tudo bem. Eu desculpei. Você desculpou? Desculpei. De verdade? Porque pra mim... Eu sigo mais leve. É melhor. Que são? Ah, posso falar? Pode falar. Eu acho que... Gente... Eu posso falar, Té. Não, não. Elas não são permitidas de ficar mais... Não vem televisão, não. A gente cortou a televisão delas. Não, eu acho que ela chegou a falar a Vi Tube, a Sara, o Gil e... Ixi, eu não vou lembrar direito. Lumena? Lumena falou pessoalmente e falou depois, também mandou mensagem. Tô com o dedo na tua cara. Me desculpa, querida! Me desculpa! Eu estava errada que essa merda é teu! Você já recebeu mensagem de Celton Melo? Já. Já várias. Com algo a mais? Não, nada muito não. Mas um áudio, quando ele mandou um áudio... Ei, parou a brincadeira. Áudio não. Áudio não. É um pouco lerda, né? Eu? É... Nada de lerda, minha filha. Eu sou danada. Eu já peguei o Celton, sabia? Foi? Agora tem um que tu pegou, eu queria muito, mas ele não me respondeu. Ele é casado comigo, a gente tem uma filha! Pode falar? Pode. Quem, quem? O Thiago. York? Tô namorado com ele, tá, tá? Abra o jogo. Eu chupei o pau dele! Não ponha... Não ponha coisas na minha boca! Foi um dia, uma quinta-feira, que eu tava em jejum. Então... Pois é, eu mandei oi sumido. Se ele tiver namorado, me perdoe. Eu não sabia. Nunca me respondeu até hoje. Mas é bom ali, sabia? Hã? Ali é legal. Pois é. Se tiver solteiro... Ele é sensível, tá? Hã? Ele te come, chora, toca violão. Come... Ele é assim. Sério? Eu gostei, gostei. Coloca 7.2. Mediano, pênis mediano. Brincadeira, Thiago. Você já achou que Luan Santana estava te dando mole? Já. Já achei. E aí? E aí? Que bom. Bom pra ele, querido. Que bom, não. Mas é gata Lu Santana, né? É. Já conversei, já tive uns... Umas mensagens. O problema é que eu tô... Eu começo a paquera, mas eu não avaluo. Entendeu? Não tá dando muito tempo. Os horários, não sei o quê, sempre é uma correria. Eu tô muito chique. Quer que eu dê uma mole pra você? Quem deu mole? Eu vou dando mole pra você, eu vou marcando, vou seduzindo, só chega na hora, tira o sutiã aí, fecunda. Pode pular essas etapas, já vai olhar pro final, tá ótimo. Gostei, Luan Santana, né? Tu viu o clipe? Não tive interesse. É. Era um beija-beija, a menina tipo... Uma atriz belíssima, ficou lindo o clipe. Mas eu não saberia encenar e nem ficaria toda aquela pegação ali. Ainda não tô nesse grau de... De artista, não. Já conheceu algum famoso que você admirava e depois viu que era chato pra caralho? Sério? Já. Tem um povo que não bate bem das ide... Tem um povo que meio que... Fala nada com nada. Eu já não falo muito certo. Tu também não. A gente já não tem um juízo... Mas tu ainda... Obrigada. Obrigada, tô satisfeita com a entrevista. Tu ainda dá pra entender assim, se prestar atenção. Mas tem gente que viaja demais. Eu fico... Enfim, já. Ator? Não quero falar. Ah, só uma sílaba. Músico, músico. Músico? É, da música, da música. O Wesley Safadão? Não, o Wesley Safadão é de boa. Da música? Mulher, pare, vá, se aquete. Ah, eu tô a ficar até o final. Tu quer me ferrar. Qual o nome do cantor chato pra caralho? Não pode ser mulher. Qual a cantora chata pra caralho? Você já viu algum... Deus me defenderá. Eu não digo nunca na minha vida. Já viu o Pau Famoso? Quem? Pau Famoso. Pau Famoso? Pau Famoso? Pau Famoso. Pau Famoso. Pau Famoso. Ai, Jesus! Espera aí, Tata, que eu tô nervosa. Pula essa pergunta. Ok. Isso é um sim, né? É um sim, é um sim. É um sim, é um sim. Não vai perguntar. Eu te imploro por tudo que vai... Eu te dou minha filha. Não, 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 não. Cara, eu só quero saber uma... É mentira. Tu gosta. Eu sabia que tu ia ficar desesperada.